Uma indicação legislativa foi protocolada na Câmara de Vereadores visando a segurança dos pedestres e ciclistas que transitam pela estrada JGS 346 Honorato Bortolini, especificamente no trecho próximo à Igreja São João, localizada na localidade de Vila Chartres. A indicação propõe que o Executivo Municipal realize a reconstrução do acostamento ou o alargamento das margens da estrada. A justificativa para essa intervenção é a condição crítica em que se encontra o percurso, especificamente durante o período de chuva, expondo pedestres e ciclistas ao risco eminente de atropelamentos. Segundo relatos, já ocorreram incidentes nesse local devido à falta de uma infraestrutura viária mais segura. A indicação foi enviada ao Executivo jaraguaense para a ciência do pedido.